Música Música Pesquisa, conhecimento e produção científica. Como dados referentes a programas de pós-graduação podem ser mapeados e analisados. Professores da UFG vão discutir as carências de mestrado e doutorado no estado de Goiás. Como a pesquisa pode ser incentivada? Você fica sabendo agora no Viver Ciência, que está começando. O grupo de pesquisa que a gente atua é o NGPTI e essa pesquisa está ligada a esse grupo, que é o núcleo de gestão, políticas e tecnologias de informação. O projeto tenta ampliar a melhoria do sistema de pós-graduação em Goiás e busca compreender a possibilidade de crescimento na produção científica no estado. Para isso, a pesquisa conta com atuação de profissionais da biblioteconomia na coleta de dados. O curso de biblioteconomia trabalha com uma vertente bastante forte com organização, tratamento e disseminação de informações. É o que a gente costuma falar com bastante comum a gente usar esses três tripés. Então, quando a gente pensa em organização da informação, o curso de biblioteconomia trabalha com organização de bases de dados para que a gente consiga, por exemplo, construir indicadores, construir um conjunto de dados confiáveis para a gente tomar decisão, como é o caso dessa pesquisa que a gente está desenvolvendo, que buscou conseguir uma quantidade de dados de extrema qualidade de todas as universidades públicas do estado de Goiás. É uma quantidade muito grande de dados e sem um profissional da área de biblioteconomia a gente teria muita dificuldade de ter indicadores de qualidade. A equipe coletou dados de professores de quatro instituições de ensino superior do estado. Todas as informações foram tiradas da plataforma Lattes dos Pesquisadores para uma análise posterior de como os envolvidos atuam no campo da produção de conhecimento. Com a coleta desses dados, a gente trabalha, quando a gente pensa em estruturar e melhorar programas de pós-graduação, a gente precisa analisar os dados de doutores. Então, para trabalhar em programas de pós-graduação em estricto senso, a gente precisa de doutores. Precisamos de produção científica desses doutores. Então, não adianta apenas ser doutor, tem que ter produção científica, tem que ter artigos publicados, livros publicados e tem que ter relação temática entre esses professores. Então, a partir da coleta de dados, a gente conseguiu identificar quais são os professores que estão ligados em programas de pós-graduação, que estão atrelados a algum programa de pós-graduação. Ou seja, professores que reúnem essas condições, são doutores, têm produção científica, estão credenciados em programas de pós-graduação ou têm uma ligação com esses programas de pós-graduação e aqueles professores que também não estão ligados em programas de pós-graduação. E o João de Mello Maricato, coordenador da pesquisa, está aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência, junto com o Dalton Lopes de Martins, que é professor do Departamento de Gestão da Informação na UFG. E a gente começa o nosso bate-papo, sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Fiquem à vontade. Obrigado Bruno, é um prazer. E a gente já vai para a primeira pergunta. Eu pergunto, professor Dalton, como surgiu o interesse nesse assunto, na aplicação dessa metodologia de usar dados do Currículo Lattes? Veja Bruno, nós temos interesse em estudar políticas de pós-graduação. Então, formas de analisar como essas políticas estão sendo desenvolvidas, de mensurar essas políticas e de construir formas de mostrar resultados do que elas estão gerando. E nós descobrimos que não havia um estudo direcionado para o estado de Goiás. Então, a gente identificou ali uma oportunidade de aproveitar metodologias que nós estamos pesquisando para aplicar no estado de Goiás e tentar encontrar formas de promover a política de pós-graduação no estado apoiado nos resultados da pesquisa. Um dos objetivos é entender como funciona então esse sistema de pós-graduação. Para situar o nosso público que nos assiste agora, como é hoje esse sistema de pós-graduação aqui em Goiás? Assim, bom, o estado de Goiás conta hoje com aproximadamente 80 programas de pós-graduação, entre mestrados e doutorados. Mas a grande maioria desses programas são em nível de mestrado, o que mostra uma certa fragilidade do sistema de pós-graduação no estado. No entanto, de qualquer maneira, a gente analisando o cenário nacional como um todo, a gente percebe que o grosso, a maior parte dos programas de pós-graduação no Brasil, eles estão nas regiões sul e sudeste. Para se ter uma ideia, somente a região sudeste, ela conta com aproximadamente 60% de todos os programas de pós-graduação brasileiros. E de qualquer forma, diante desse cenário, a gente observa que sim, o estado de Goiás vem evoluindo no número de programas de pós-graduação. Nos últimos dez anos, a gente percebe um aumento fantástico no curso de pós-graduação. Nós vamos fazer uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente continua. Você de casa, quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o nosso Twitter ou Facebook e acesse nossa página na internet. O Viver Ciência vai para o rápido intervalo. No próximo bloco, vamos saber como dados do Currículo Lattes podem ser mapeados nesta pesquisa. Não saia daí! A ciência é viva quando ela está presente diretamente na vida das pessoas, modificando, transformando, questionando, trazendo novos ideais para a vida da nossa sociedade. E aí